Novamente juntos, hoje dando continuidade com Eliana Barbosa, essa querida amiga, filha de Eliana Barbosa. O nosso tema continua sendo autoconhecimento e motivação profissional. Conheci nossa entrevistada de hoje quando ela ainda era menina, filha de um amigo que compartilhava conosco a amizade de Chico Xavier em Uberaba, doutor Eliana Barbosa. Hoje ela é uma personalidade no mundo empresarial. Escreve artigos em jornais e revistas sobre assuntos e é requisitada por empresas e administrações públicas para palestras motivacionais. É uma alegria ter você conosco, Eliana, novamente. Obrigada, dona Eliana. Alegria também. Eliana, quais são os principais básicos predicados para a formação de um bom caráter, cultura universitária, religião ou família? Olha, sempre a gente precisa cuidar a base de tudo, dona Nena, para a gente conseguir tudo na vida, a felicidade e, claro, até para ter essa coragem de ter o bom caráter e ir atrás das coisas que a gente quer e chegar lá, é a autoestima. A gente precisa desenvolver a nossa autoestima. É o fermento do bolo, sabe? Um bolo, ele tem vários ingredientes. Mas sem fermento, ele não cresce. Sem autoestima, a gente não comunica bem, né? Quando a gente não tem autoestima, a gente não comunica bem com as pessoas porque tem vergonha, tem medo, medo de pedir, medo de solicitar alguma coisa. Quando a gente não tem autoestima legal, a gente não tem iniciativa para fazer as coisas, fica esperando. É aquela pessoa que vive de reação e não de ação. Não é proativa, é reativa. Então, falta autoestima. Quando a gente não tem autoestima legal, a gente não vai, não acredita no trabalho que faz. Não tem, sabe, aquela autoconfiança de falar, eu faço bem feito e mesmo se eu não estiver hoje trabalhando no emprego que eu gostaria de estar, mas eu vou fazer bem feito, eu vou acreditar no meu potencial porque eu sei que um dia vai chegar para mim. Então, isso é importante. Tudo começa na autoestima. E o famoso ditado popular, pau que nasce torto, é coerente esse ditado morto? Ah, eu acho que isso aí é crença limitante. Eu já escrevi um artigo sobre isso, sabe, já? Sobre as crenças que a gente tem na vida, as crenças limitantes e as crenças libertadoras. E essa é uma crença limitante. Se a gente pensar assim, quando a gente vê um filho rebelde, já pensou se a gente começa a ver, ah, esse filho rebelde aí não vai ter jeito não. Pau que nasce torto, nunca se endireita, né? Que tristeza. Nossa, é muito triste. Eu acredito, sabe, no exemplo. Então, sempre acreditei nisso, eu sempre falo isso para os pais. Olha, se você continuar sendo um bom exemplo, se você continuar firme, firme na sua religiosidade, firme no seu caráter, seu filho pode se rebelar no começo, porque às vezes os jovens até fazem isso. É, a juventude, claro. Para fazer o contrário, sabe? Sem dúvida. Para dar uma pisada nos pais, para tentar tirar do equilíbrio. Isso é uma coisa que é normal na adolescência. Até certo ponto, a gente tem que ficar de olho. Mas, a gente tem que acreditar que, se você der o exemplo, mais dia, menos dia, aquilo vai falar mais alto. E fala. E falando sobre educação, a educação mudou muito. Do passado, da época de nossos pais, você ainda está pegando uma época, mas a minha era da palmatória, né? Então, mudou muito. E como explicar? A violência hoje é maior do que antigamente. É o medo que antigamente se obedecia mais? Eu acredito que sim. As pessoas ficavam naquela, né? Com medo da palmatória, com medo da surra em casa. Agora, hoje, muitas psicologias ficam falando. Não pode bater de jeito nenhum. Não pode. Sabe? É claro que a gente tem que punir, tem que ensinar. A meritocracia dentro da nossa família. Tudo começa em casa. A vida é assim. É claro que a gente vê muita injustiça. Mas, às vezes, as pessoas falam. Eliana, mas como é que pode aquela pessoa que não merece estar lá naquele cargo alto? Que meritocracia é essa? Eu falo, mas isso é temporário. Nós temos que ver o depois. Claro. A gente não pode olhar só essa vida aqui na Terra. A gente tem que viver assim. Reencarnação. A gente tem que pensar no depois, no que a gente está plantando. Porque a colheita virá. Sem dúvida. E quem planta uva não vai colher maçã. A famosa palavra bullying é nova, mas ele sempre existiu. Sempre existiu. Só que, hoje, o bullying, ele machuca mais por causa da internet, por causa dos meios de comunicação. A forma como é espalhado um boato, às vezes, uma calúnia dentro da escola, dentro até do ambiente de trabalho. Sem dúvida. Isso é muito devastador na vida de uma pessoa, de uma criança. Então, hoje, as escolas precisam estar mais atentas. Sempre existiu. E é muito importante que os pais, sabe, trabalhem os próprios filhos para se protegerem do bullying também, sabe? Para estarem preparados. Porque toda criança que é diferente, de alguma forma, ela está sujeita a ser assediada nesse ponto. Entendeu? Mas, agora, nós vamos mexer numa coisa delicada. Você diz os pais. Nós vemos que a maioria dos jovens não tem pais. Ou tem pai, ou só tem mãe. Triste. Pais, no plural, não tem. Será isso um dos efeitos? Pode ser, sim, que a pessoa, a criança, ela esteja crescendo um pouco sem referências. Sem referência paterna. Até porque, assim, a mãe, sozinha, ela precisa também trabalhar. E fica, às vezes, e muitas vezes a gente vê isso, a educação toda jogada por conta da escola. Na responsabilidade da escola. Agora, como uma professora numa sala de aula com 30, 40 alunos, ela vai se responsabilizar pela educação daquelas crianças. É muito difícil. É claro que ela tem que se desdobrar, ela tem que dar muito afeto, porque essas crianças estão chegando carentes demais de afeto. E isso pesa muito, porque a carência de afeto das crianças está demais. Demais. É por isso que elas estão indo tão mal na escola. Tem muito tênis de grife, tem muita roupa de grife, mas o amor falta. Mas o amor falta. E elas começam a ir mal na escola. Isso é pedido de socorro, sabe? Porque aí a professora manda um recadinho para a mãe e manda mais um e manda mais um. Isso é pedido de socorro. Mãe, me dê atenção. Eu só quero um pouquinho de atenção. Sem dúvida. Agora, e o jovem? O jovem, ele fica desorientado. Qual é a profissão que vai dar mais dinheiro? Como eu vou ganhar mais? Isso não está encaixado nos valores humanos, porque eles são os que dão menos, não é, Eliana? As profissões de valores humanos são as que menos retribuem financeiramente. Mas é incrível, porque as profissões de valores humanos, você vai em cima do ser. Vai trabalhando o ser, vai plantando, vai plantando. E nunca falta nada. Parece que tudo vem nas mãos da pessoa. É incrível, sabe? Cada vez você está tendo, você tem mais. Mas primeiro tem que ser. E o jovem precisa entender isso. E esse negócio de falar o que dá mais dinheiro, muito é a influência dos pais. Sem dúvida. A gente vê dos pais, dos avós que ficam. Você tem que ir atrás, porque se a gente incentivar o jovem, eu sou a favor disso, sabe, Dona Nena? Incentivar o jovem a buscar um trabalho o mais cedo possível, sabe? Um trabalho onde ele possa começar a descobrir o seu potencial. E o melhor trabalho para o jovem é iniciar na área de vendas, sabe? Ou trabalha numa loja, ou vai vender brigadeiro que a mãe faz, vai vender picolé. Sabe por quê? Porque quando você aprende a vender, você aprende a mostrar o produto, você aprende a trabalhar com a imagem daquele produto, aprende a cobrar. Se a pessoa não te paga, você vai atrás. Então, mesmo que ele vire um médico depois, ele vai saber vender a imagem dele, vai saber vender a habilidade dele, ele vai saber cobrar do cliente dele. Então, qualquer profissão, a gente precisa antes saber ser um bom vendedor. Então, eu sempre incentivo os pais. Mas hoje não há muito incentivo que a criança trabalhe. A criança deve ter o tempo hábil dele só para divertimentos, coisa prazerosa pra ele, né? Mas tá errado criar os nossos filhos só no prazer, né? Eles querem só o bônus e não querem pagar o ônus, por nada. Pois é. Tá errado. A vida não é assim, na verdade. A gente precisa dar pra colher. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Telefone 3106-2768. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje, conversando com Eliana Barbosa. E nas suas palestras, esses jovens que te ouvem, o que é que você sente que eles aproveitam ou que eles estão discordando? Porque parece-me que o seu sentimento para despertar isto pode causar alguma coisa lá dentro do seu ser, não é, Eliana? Não, eles participam, sabe? Porque eu converso com eles e pergunto o que você gosta de fazer, o que você gostaria de trabalhar se você pudesse hoje estar trabalhando. Então, a gente começa a dar essa motivação. Porque quando o jovem aprende a trabalhar desde cedo, depois ele vai... porque é incrível, a gente lembra disso. Enquanto a gente trabalha e estuda, parece que você estuda muito mais. Quando você fica só por conta do estudo, é uma moleza, dá sono, vai dormir, inventa tanta coisa para fazer e o estudo não rende. Então, isso eu vou mostrando para eles e é muito interessante, porque depois quando a pessoa se forma, ela já está tão acostumada a trabalhar, ela já se forma trabalhando naquilo que ela está fazendo, no curso que ela gosta. É uma... é um dinamismo, é uma coisa muito diferente. E hoje a gente tem visto muitos jovens que terminam com 22, 23 anos um curso superior, aí já querem fazer outro, mais outro, mais outro e trabalhar lá pelos 32, 35 anos. Como que eles vão ter pique para achar um trabalho, para começarem? Porque ninguém começa lá de cima, não é, dona Nela? É, mas... É muito difícil, até o médico, ele precisa começar devagarinho, fazendo plantões, não é? É uma coisa... Mas encontramos muitos jovens que o desespero de entrar numa faculdade é fazer uma faculdade. ele nem sabe o que ele quer e tem vontade de fazer. Mas o importante é o diploma. Como ele descobriu muito cedo se isto é o melhor, a formação que ele vai querer trabalhar é esta. Aí ele termina uma carreira e depois vai fazer outra completa. Temos visto jovens que eles vão fazer um vestibular de medicina e um de engenharia. Agora, isso eu vejo que a responsabilidade está nos pais. Os pais precisam também limitar, falar, olha, eu não vou pagar uma faculdade se você não decidir realmente. Vamos fazer um teste vocacional, já que você está na dúvida, vamos, sabe, antes de entrar na faculdade. Porque muitos jovens, eu acho que uma grande maioria, entra na faculdade mais por vaidade, de falar que é um universitário, deslumbramento, sabe? E depois fica lá fazendo um curso que não gosta, porque às vezes o pai fala, agora entrou, vai fazer até o fim e fica infeliz. Então, se antes o pai e a mãe já se posicionarem e falar, olha, vamos ver o que você realmente gosta de fazer, porque nós não podemos ficar bancando uma faculdade, não é? Então, tudo tem que ser dado. Existe faculdade de educação para pais? Precisaria existir, é verdade. Mas, olha, hoje a gente tem tanta orientação pela internet, tantos artigos gratuitos que você vai acessando pela internet, tantos profissionais maravilhosos que estão lá. Sem dúvida. Só a gente começar a ler educação de filhos, adolescentes, como lidar com a rebeldia, a gente começa a ler e vai aprendendo tanta coisa. E a disciplina, porque antigamente a disciplina era rígida e hoje a disciplina virou matéria fora de controle, não é? Gostei. Pois é, a disciplina é essencial na vida de qualquer ser humano. Tem que ter disciplina e desde a infância, as mães com horários de alimentação, com horário para dormir, eu sou a favor disso, sabe? Você é disciplina? Eu sou. E disciplina para televisão também, nossas filhas não viam televisão, até bem maiorzinhas, não viam novelas. Eu e meu marido, a gente gravava as novelas que a gente queria assistir para ver depois. Curtia as crianças, punha para dormir, depois a gente ia assistir as nossas novelas. Tem que ter essa disciplina. Nunca tiveram computador no quarto até ficarem adultas, entendeu? Porque a gente perde o controle depois, dona Nena. Realmente, imagina, uma criança indisciplinada, às vezes até é engraçado, mas uma pessoa de mais idade, indisciplinada. E a disciplina, se a gente pensar bem, a disciplina é como se fosse o trilho de um trem. Um trem precisa do trilho para ele andar. Disciplina é que nos dá essa direção. É o próprio volante de um carro. Se você não pegar o volante, você não sabe para onde você vai, entendeu? Você não tem direção. A disciplina é isso. Quando a gente está seguindo toda uma vida disciplinada, a gente tem tempo para mais coisas na nossa vida. Agora, quando você acorda e nem sabe o que você vai fazer, que horas que você vai fazer isso, que horas que vai fazer aquilo... Agora, Eliane, como para disciplinar, valorizar, como vamos conhecer o desejo? Porque o desejo é interior, é íntimo nosso. Então, você deseja e quer fazer. Como conhecer este desejo quando você, às vezes, não tem essa estrutura tão bem formada? Bom, você primeiro vai pelas coisas que você tem mais pendência, sabe? Aquilo que você gosta mais de fazer. E aí, você tem que colocar foco. Se eu gosto disso, se eu desejo isso para a minha vida, eu vou colocar foco nisso. E eu sempre ensino nas minhas palestras uma técnica que, assim, na nossa vida é fantástica, sabe? Que é agradecer por antecipação. Se eu quero muito uma coisa, seja ela uma coisa material, ou seja ela, por exemplo, um comportamento melhor das minhas filhas, por exemplo, quando eram crianças eu usava muito isso, agradeça por antecipação. Imagine-se já com aquilo, sabe? Acontecendo na sua vida e fique agradecendo. Meu Deus, obrigada por isso estar acontecendo. Quando as nossas filhas eram pequenas, brigavam demais, dona Nena. Porque duas meninas, um ano e dez meses de diferença, era uma rivalidade. Meu pai ainda falava, fica tranquila, isso se chama rivalidade fraterna. Tá bom, mas é porque o senhor não está dentro de casa para ver. Então, eu aprendi essa técnica e coloquei cartazes na minha casa, sabe? Colado nas paredes, na geladeira, com a frase assim, nossas filhas são maravilhosas, muito obrigada. Aí elas chegaram da escola, a hora que elas viram, elas, mamãe, mas que mentira! Aí eu falei, é, mas eu vou criar realidade. Agora, e quando o desejo, por exemplo, como pode ser explicado uma criança com seis, sete anos, está envolvida com drogas? É um desejo orgânico? É uma falta de disciplina, valorizar o desejo? O que é isto? Eu vejo como um desespero, um pedido de socorro, dona Nena. É uma criança que está pedindo amor, pedindo carinho. Porque quando alguém procura droga, é porque ela está achando a vida uma droga, está vivendo uma droga de vida, entendeu? Então, a droga é uma fuga. Agora, é muito triste isso. É um pedido de socorro. Quando uma criança está lá praticando bullying na escola, ela está também querendo chamar a atenção dos pais. Gritando, claro. Porque ela quer ser punida, ela vai ser punida na escola, entendeu? E, claro, os pais vão ficar sabendo, ou a mãe, ou o pai, ou a avó, quem cria essa criança? É pedido de socorro, é amor, é afeto, é carência afetiva. Então, nós temos que realmente nos doarmos mais. E acredito, assim, que mesmo na rua, quando a gente está andando, sabe? Mesmo que seja uma criança que está ao lado de uma mãe super bem vestida, olhe para essa criança e abra um sorriso. Todos nós podemos fazer isso, porque às vezes aquela criança que você vê ali com a roupa de grife, como a senhora falou, e a gente pensa, não, essa criancinha aí não precisa de atenção. Precisa. Às vezes ela está precisando do seu sorriso, você chegar e falar, que criança linda, quantos anos você tem? Atenção. Veja, você está falando nesta atenção tão importante, no ser que convive conosco socialmente. Você acha, como filha de espírita, que conviveu com Chico Xavier, seu pai maravilhoso, um psiquiatra que atendia à parte física e espiritual? Você acha que o espírita está muito envolvido com o problema de se conversar com os mortos e esquece os vivos que estão por perto? Eu não acompanho, assim, tanto o movimento espírita para ver como estão os outros. Mas, assim, os centros que eu frequento, eu, graças a Deus, eu vejo que está tudo equilibrado, sabe? A gente precisa, assim, mas conversar com os mortos que eu vejo, que eu acredito que seja importante, é a gente ajudar aqueles que estão sofrendo nos trabalhos de desobsessão, não é? Aqueles trabalhos de doutrinação, que é muito importante a gente ajudar esses espíritos que estão sofrendo e, muitas vezes, eles estão influenciando aqui na Terra. Atravessando esses problemas que nós passamos agora. Isso, causando os problemas de várias pessoas, né? Todos nós aqui na Terra. Então, é importante ter esse intercâmbio, mas é preciso também ajudar os que estão aqui e não fechar os olhos jamais. Não seremos essas crianças de sete anos drogada? Estas falhas na personalidade amanhã, estes mesmos espíritos procurando centros? Claro, com certeza. Estão lotados os centros, ou às vezes as nossas casas, ou às vezes essas crianças, às vezes não, com certeza, essas crianças drogadas, esses jovens estão repletos de espíritos ao lado, sugerindo, né? Vai lá, compra mais uma, pega mais uma. Seremos nós também. Ah, nós temos que tomar muito cuidado. Espiritismo também é o investimento no ser humano encarnado. Encarnado, com certeza. Não é só o investimento aos desencarnados, não é, Helena? Nós temos que olhar essas almas que estão nascendo e estão aí pedindo socorro mesmo. Meu pai sempre falava assim, cada criança que nasce, ele falava, que coragem. Eu chamei uma mãe há pouco tempo de heroína, exatamente por isso, ela não gostou muito. Mas são espíritos de mães que trazem estes filhos, às vezes, numa situação desta de amparo, são heroínas, não são? Heroínas, com certeza. E esses espíritos que têm coragem de reencarnar também, porque acho que desencarnar é muito mais fácil, não é, dona Nena? Nós estamos pedindo exatamente que o espírita invista também no ser humano, socialmente falando, não é? Até para a gente merecer um desencarne mais fácil, não é? Mais fácil. Nós temos que fazer a nossa parte. E também que menos espíritos, dito obsessores, estejam em contato com o nosso planeta, não é? Com certeza. E sobre a renúncia? Hoje, a renúncia é uma virtude quase que em extinção no planeta, não é, Helena? É, a gente tem que ver a renúncia de uma forma dinâmica, não aquela renúncia, aceitação total de tudo e a pessoa, às vezes, depois, ela termina com câncer, porque a gente vê muito isso. A pessoa fala, não, eu tenho que aguentar. Eu tenho que aguentar tudo isso. Masoquismo. Nós estamos nessa vida para sermos felizes, para buscarmos a nossa felicidade, porque quanto mais felizes a gente estiver, mais a gente consegue irradiar isso para o outro. E a pessoa que fica renunciando só naquela aceitação, sem dinamismo, ela simplesmente não é feliz. Como ela pode, então, passar isso para os outros? Então, eu acredito na renúncia dinâmica, na aceitação dinâmica. Quando você aceita o seu problema, mas você faz o que você pode para se transformar, aprende, aprende com o problema e você muda. Então, é isso. E reencarnação, porque hoje não é preciso ser espírita para aceitar a reencarnação. É até muito comum ouvir em tons, em programas de televisão, quando eu nascer de novo, quando eu reencarnar. A reencarnação virou um mote em todas as conversas. A reencarnação, no sentido desta responsabilidade de ser, ela é importante conhecê-la, estudá-la, Eliana. Eu acho fundamental. Eu sempre falo para todo mundo que a doutrina espírita é uma bênção na minha vida, sabe? O conhecimento espírita. A minha também. Isso norteia a vida da gente, sabe? Então, a reencarnação é muito importante a gente ter essa noção. Não para ficar preocupado no que a gente foi na vida passada, porque isso aí é uma perda de tempo. Nós estamos aqui para viver hoje o melhor possível, o melhor possível, a nossa vida de hoje, fazendo o melhor para as pessoas. E é o que você ensina. É o que eu tento praticar. É o que Eliana ensina em suas palestras, em seus livros. Todo o trabalho dela está resumido em tudo isto que você aprendeu com espíritos maravilhosos, não é? E quem diria, depois de tantos anos de convívio em Uberaba, com estes espíritos tão bonitos, que eu estaria entrevistando o fruto deste relacionamento, Eliana. Foi uma alegria tão grande conversar com coisas tão profundas que você desenvolve. Vocês viram que o programa de hoje foi buscando, Eliana, a opinião dela no que ela pode educar, transformar, ajudar, contribuindo para uma sociedade melhor. Este é o seu projeto de vida, não é, Eliana? Sim, essa é a minha finalidade de vida. E eu agradeço muito pela oportunidade, dona Eliana. Eu é que agradeço, fiquei muito comovida, lembrando que com esta menina eu convivi. Vida, além da vida, chega ao seu fim. Foi uma alegria profunda e espero contar com vocês para a próxima semana. Tchau, 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 tchau.